A direita fascista e os militares golpistas comemoram em 31 de março o aniversário do golpe que derrubou João Goulart. Foi um golpe que abriu um longo período de trevas em nosso país. Assassinatos, tortura, censura à imprensa, prisões arbitrárias, caçações de deputados, caçações de governadores. Foi um período de arbítrio total. Nós superamos esse momento. Conseguimos trazer a democracia para o país. Conseguimos aprovar a Constituição de 88, que garante os direitos do povo brasileiro. Garante os direitos democráticos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Garante direitos humanos. Isso tudo está em risco, porque o governo de Jair Bolsonaro só tem um objetivo. Rasgar a Constituição de 88. Rasgar os avanços democráticos. Impedir que o povo se organize. Impedir que o povo lute e conquiste. E é por isso que nós temos que derrotar Bolsonaro. Nós temos que derrotar as suas medidas. O momento que ele faz de passar boiada. Vender o patrimônio nacional, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios. Ele quer extinguir com tudo que foi conquistado. Mas o povo brasileiro é um povo de luta. É um povo que não se rende. E que já foi capaz inúmeras vezes na nossa história de dar a volta por cima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto